Eu agora estou vivendo, o amor que pedi pra vez Ela entrou em minha vida, bagunçou os sonhos meus Depois que a paz chegou, nessa casa ninguém chora Tenho todo amor no mundo, ou de casa ou de fora Vai chamar mais de um velhinho papá Vai rasgando que eu vou posturando, deixa lá, deixa lá cá Só uma mais obra ali, vai Eu vou fazer uma parada que eu pego, eu vou na barra com essa música Vamos lá, saia da velha, relaxa, até hoje não Eletra nova aí Me diga o que é sua decisão E deixa meu coração lhe esperando por você Me diga o que me fez agir assim Pra você se esqueça o sonho, se estou louco por você Diga que eu sou um homem que te adora E você a toda hora tem vontade Diga que o nosso amor está dividido Vou saber o que é sua decisão, se estou louco por você Volta, 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 volta É o Brasil, papai! Em sábado, não seguindo o sábado de manhã, sábado! Já com mais um, é que é sucesso aí!